Por que a América é o melhor país do mundo? Diversidade e oportunidade. Deus. Bom, liberdade e liberdade. E que continue sempre assim. Will. Os Jets de Nova York. Não, eu quero que responda a esta pergunta. Por que a América é o melhor país do mundo? Bom, eu acho que Lewis e Theron já disseram diversidade, oportunidade, liberdade e liberdade. Não é? Mas pode ser. Não vai voltar para o aeroporto sem responder a minha pergunta. Não é? Não é o melhor país do mundo, professor. Essa é a minha resposta. Está dizendo... Vamos falar sobre... Theron, o apoio às artes é uma piada. É apenas um pinguinho do nosso orçamento. Mas ele pode te atingir com isso quando ele quiser. Não custa dinheiro, custa votos, custa tempo no ar e espaço no jornal. Sabe por que ninguém gosta dos liberais? Porque perdem. Se os liberais são tão espertos, porra, por que que eles sempre acabam perdendo? E com uma cara lavada vai dizer para esses estudantes que a América é o único lugar em que existe liberdade? O que que há? O Canadá tem liberdade. O Japão tem liberdade. A Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, a Austrália, a Bélgica tem liberdade. 207 estados soberanos no mundo e uns 180 têm liberdade. É, muito bem. E você, garota da fraternidade, é para o caso de um dia chegar perto de uma urna eleitoral. Tem algumas coisas que tem que saber. E uma delas é que não existe nenhum fundamento que respalde o raciocínio de que somos o melhor país do mundo. Nós somos os sétimos em alfabetização, o vigésimo sétimo em matemática, o vigésimo segundo em ciências, o quadragésimo nono em expectativa de vida, número 178 em mortalidade infantil, terceiro em renda per capita, número 4 em força de trabalho, quarto em exportação. Lideramos o mundo em apenas três categorias. Número de cidadãos encarcerados, per capita, número de adultos que acreditam em anjos e gastos com defesa. Nós gastamos mais do que os 26 países vizinhos combinados, 25 dos quais são aliados. Nada disso é culpa sua, universitária de 20 anos, mas você faz parte da pior ponto geração ponto de todas ponto. E quando me perguntam o que nos torna o melhor país do mundo, porra, eu não tenho ideia do que você está falando.